Olá pessoal, aqui é o Luiz Otávio do canal Helioinfo. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a Samapion, que ontem ela atualizou com a nova versão de firmware, né? E ela veio com algumas novidades, né? Eu vou apresentar aqui para vocês. De início a gente percebe aqui que a gente já pode digitar o valor da venda de antes a gente tinha que inserir o cartão para poder digitar o valor da venda. Então eu vou fazer aqui um venda teste de R$1,00. Vou escolher a opção crédito, quantas vezes né? A vista. E agora a função dela nova é de aproximação. Aqui tem o meu cartão. Eu vou simplesmente passar por cima. Não foi autorizado porque eu já fui feito por uma atualização há pouco tempo, desse mesmo valor esse cartão. Ele não autoriza. Aqui é só para demonstrar que a máquina já havia especulações, né? Que ela aceitaria pagamento para o contactless. E ela é mais barata, né? Ela é a versão mais barata da Samap e a mais barata em relação a que imprime, né? Ela tem todas as funções, como tem o chip de dados, né? Já é o incluso. Tem o Wi-Fi. Aqui em relação ao relatório de vendas, não mudou muita coisa. Você pode remover o som, né? Fica melhor. A gente está rolando a venda. E é isso aí, hein? Gostei bastante da nova função. Atualizou ontem. Se você utiliza ela, você já pode atualizar também. Vai aparecer na tela quando você ligar. Se você gostou aí da novidade, deixe isso lá. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí. Eu vou deixar o link aqui também na descrição para quem quiser adquirir a máquina. Valeu. Forte abraço.